Boa noite, boa noite, porque hoje o Lanço e Converso da Traços e Capturas está emocionante. Emocionante, a emoção começou já de tarde, quando a nossa autora do livro de hoje já estava lá com mãos suando, tomando chazinho de camomila e animadíssima com esse momento. Depois eu comecei a conhecer as pessoas que vão estar aqui com a gente, as pessoas que vão estar com a gente, que trabalham e que contam um pedaço da história do sapateado no Brasil, são de um astral incrivelmente gostoso. Então, assim, não tem hoje mau tempo, não tem hoje papo sério, papo sério é, né? Mas não tem, assim, papo sisudo, a gente vai fazer uma live gostosa. A gente hoje lança, começa o ano lançando um projeto que tem um longo tempo de existência. longo tempo de existência porque a autora desse livro começou esse projeto há muito tempo atrás, dando palestras. E a partir das palestras dela, ela foi desafiada por uma pessoa que vai estar aqui com a gente a trazer pra gente todo esse trajeto do sapateado no Brasil e ainda descobrir como é que o sapateado chega aqui nesse país. A gente começou o projeto desse livro com a ideia de que nós tivéssemos apenas um livro. Chegamos na metade do caminho, nos olhamos, nos demos conta de que tinha tanto conteúdo pra fazer, tanta coisa pra falar. Nós tínhamos uma autora sempre com novidades, a cada vez que a gente fazia uma reunião, ela dizia assim, eu preciso colocar esse detalhe, eu preciso trazer essa pessoa, eu preciso disso aqui, tem esse detalhezinho, nós iríamos ficar com um livro de mais ou menos, né, um número de páginas um pouco inviável pra um livro apenas. Resultado, nós ficamos com esse material lindo aqui, que vem numa caixinha, pra quem não conheceu ainda, vem numa caixinha, dois volumes e lindos, com uma edição maravilhosa, primorosa e lindíssima, e com um conteúdo que vocês vão ter oportunidade de conhecer. Tem muita gente que tá aí nos ouvindo hoje, que provavelmente conhece essas pessoas, sabe quem elas são, e que provavelmente vai reencontrar e relembrar muita coisa. Então, bem-vindos ao lance e converso da Traços e Capturas. A história do sapateado hoje com Bia Matar. Esse programa está sendo transmitido pelo canal da Traços e Capturas no YouTube, se vocês não conhecem, nem uma olhada, a gente tem lá vários lançamentos, ainda tem outros projetos que acontecem lá, e no canal Corpo Som, que é da Bia. Então, dêem uma olhada nos dois canais, lá está esse material disponibilizado, quem não consegue ver hoje, não está conseguindo nesse horário olhar a gente, manda o link que essa pessoa vai poder assistir, porque fica lá gravado. Bom, o momento de hoje é festivo, então a gente tem motivos de sobra para olhar e dar uma visualizada no que significa falar de sapateado no Brasil, quando a gente, aqui nesse país, tem tantos problemas com relação à arte, à valorização daquilo que se faz. Essas pessoas que hoje estarão aqui são parte dessa história, têm a sua coragem, e nós colocamos isso lá, eu como editor tive a oportunidade de entrar nesse mundo, um mundo que eu não conhecia até então, mesmo sendo historiador, passava por outras histórias, mas não por essa história. E aí, eu conto e digo, essas pessoas que aqui estavam corajosamente, fizeram com que o sapateado chegasse onde chegou, e hoje nós temos um livro que eu considero inédito para aquilo que a gente chama de história da arte nesse país, aqui nesse caso específico, um recorte da história da dança nesse país. Não vou prolongar muito, só estou contando a vocês a trajetória rápida de como que esse material chegou a ter atrasos e capturas, e como que nós tratamos ele com todo carinho, para que a Bia hoje pudesse mostrar a vocês essa trajetória de longos anos, dando palestras sobre o tema, sendo desafiada numa dessas palestras a falar e escrever sobre isso, e hoje o resultado está aí. Um material lindo, primoroso, cuidadoso, delicado, é um objeto para você colocar em algum lugar, para as pessoas que chegam na sua casa, nos seus espaços de trabalho, consigam folhar e conhecer um pouquinho sobre aquelas pessoas que foram e são pioneiras na história do sapateado nesse país. Vem para a Sala da Traços, Bia Matar, e nos conta um pouquinho disso, porque o lance e converso hoje é com Bia Matar e a história do sapateado. Bem-vinda, Bia, venha para cá! Ai, gente! Oi, todo mundo! Que delícia, que coisa boa! Deu aquele frio na barriga de quando a gente entra no palco. Quando a gente entra na cortina, meu Deus, meu Deus, quanto emocionante, gente! Eu estou muito feliz, eu estou muito emocionada. Ai, André, sabe, a gente só pode ter uma palavra mesmo, né? No momento que a gente está vivendo, é gratidão. De a gente estar conseguindo concluir aquilo que a gente sonhou. A gente sonhar e conseguir realizar não tem preço, né, gente? Eu sou muito feliz, eu estou muito feliz pela minha família, né? Por todos estarmos bem aqui. Nós estamos aqui em casa, seguro, e ainda vivendo tudo isso. Mas eu estou muito feliz, porque eu falo que o meu maior patrimônio é a minha rede de relacionamento. Sabe? Se levar meu celular, se roubarem meu celular, eu vou ficar com pena dos contatos que estão lá dentro, não do aparelho, porque essa é a maior empresa que eu tenho na minha vida. São essas pessoas lindas que estão aqui com a gente. Ai, gente, elas vão estar aqui para falar, né? Não deu para trazer todo mundo aí nesse momento, mas é isso, gente. A gente chegou, a gente está aqui. Este é um dos maiores trunfos da tua pesquisa, né? E você coloca isso, a gente coloca isso assim, na contracapa do volume 1 do livro, que essa história está sendo narrada pelas pessoas que o fizeram, né? Não é você, como pesquisadora, dando a tua percepção e a tua concepção, mesmo sendo do sapateado. É você ouvindo as pessoas. E os teus contatos fizeram com que esse material ficasse riquíssimo, dessa forma, com a generosidade também dessas pessoas, de escrever, de falar, de se dispor a estar aqui contigo hoje. Então, olha, parabéns a você. Nossa, muito obrigada. Sem vocês também, é muito difícil fazer livro, sabe? Eu sou produtora cultural, né? A gente faz espetáculo, faz festival com 8 mil pessoas, faz 11 dias de eventos, mas fazer livro é a coisa mais difícil de todos os projetos. Você lembra como isso começou, Bia? Você lembra como isso iniciou? Essa conversa de fazer livro? Lembro. Num almoço, você disse assim, olha, eu tenho um material que eu quero colocar em livro, história de sapateado, estou escrevendo num edital assim, assim, assado. E faz um longo tempo isso, né? A gente passou pelo menos dois anos, assim, cozinhando em banho-maria, aquilo que a gente hoje tem na mão, né? E esse material lindo, quem está nos assistindo não tem na mão, mas logo, logo vai ter, mas tem na mão. Dois volumes lindos, com tamanho gostoso, né? Anatômico, numa caixinha linda, e que levou dois anos de tratamento, de cuidado. De sensação. Por que isso foi tão difícil pra ti, minha? Por que foi tão difícil pra ti? Eu acho que é o problema de a gente querer ser perfeita no que a gente faz, né? Eu sou muito caixias, eu sou muito CDF, sabe? Aquela menina que senta baixinha, que sentava na frente do professor, pra tirar dez em tudo, então, assim, muitas coisas eu deixei de fazer na minha vida por causa dessa perfeição, dessa minha exigência da perfeição. E quando eu falei, ah, vou deixar essa perfeição de lado, porque eu acho que o perfeito é inimigo do bom, as coisas começaram a fluir. Você trabalhou comigo, você sofreu comigo, cada vez que eu falava, não, não tá bom ainda, peraí que tem que pôr mais uma coisa, você não me... Eu não deixava você fechar o livro, porque eu queria pôr mais coisa, porque, gente, me desculpe, mas ainda ficou faltando coisas. É, eu vou contar pra vocês um segredinho, a gente terminou o livro, fez dois volumes só, pra Bia parar de aumentar, porque senão, né, que nem massa, sabe? Cinco volumes. Ai, gente, eu tô vendo tanta gente linda entrando aqui. Tanta gente linda, e eu não posso conversar com essa pessoa. Eu posso, olha só, queridos, bom, se eu ficar falando que eu amo vocês, vai ficar tão chato, porque vocês sabem que eu amo vocês, né, vocês sabem o amor que eu tenho pela cultura, pela arte, pela nossa resistência, né, André, esse teu cartaz aí do lado, a arte é resistência, sim, e nós estamos aqui pra resistir, mas a gente tá resistindo porque a gente tá junto, a gente tá resistindo porque a gente tá segurando a live do outro, se a gente não segura a mão, ninguém solta a live de ninguém, entendeu? Então, eu só posso acreditar nisso, nessa nossa rede de relacionamento que um tá apoiando o outro, sabe? Então, assim, acreditem mesmo, gente, eu sei que esse livro, a gente tem bastante coisa pra falar, e a gente vai falar, assim, durante a live, né, mas até acho que a gente pode até ver o primeiro pra você trazer aí, do seu... Não, acho que a gente tem que também contar às pessoas, né, Bia, que esse livro, ele foi patrocinado, né, ele tem um patrocínio, e ele permitiu por leis, por lei pública, por verba pública e por editais públicos, que esse material chegasse na mão das pessoas, que você tivesse a oportunidade, assim, primorosa de fazer a pesquisa, de parar, organizar esse material, e também, claro, você sabe bem ingerir, né, uma verba pública, nota daqui, nota de lá, cuidados com os centavos pra que você não tenha problemas futuros, mas o edital Elizabeth Anderle, fundamental pra cultura do estado de Santa Catarina, fez com que esse projeto fosse aprovado, estivesse aqui e a gente tivesse esse apoio, né. A partir daí, né, aquilo que você diz, fazer um livro custa e demora, e a gente aqui, pela editora, sabe muito bem a quantidade de pessoas que se envolvem pra um livro acontecer, a gente vai trazer uma dessas pessoas, a gente tem aquela pessoa que faz a ficha catalográfica, tem aquela pessoa que vai lá e imprime o material, que traz o material pra gente aqui em caixas, aquela pessoa que faz toda uma revisão e que demanda um tempo muito longo de reescrita, de escolher a palavra certa, de definir a vírgula no lugar certo, então um edital como esse permite que essas pessoas sejam valorizadas financeiramente, que também consigam que continuem fazendo o seu projeto com adequação e a sua vida, seguir a sua vida ligada à produção da arte, da cultura. E uma dessas pessoas hoje está com a gente, porque foi uma das pessoas importantes nesse processo, é importante que você conte, que você chame quem ela é e que essa pessoa está com a gente hoje. Então deixa eu te contar, isso que você está falando é das políticas públicas, porque a gente sabe que eu estou bastante nesse setor em defesa do que foi conquistado de editais, de recursos, trabalhamos aí na lei Aldir Blanc agora, somos aí impactados pela pandemia e a importância de lutar por essas políticas públicas. Mas eu quero dizer que o livro ele tem dois pais, é o pai e o patrocínio, tem o pai-trocínio e o patrocínio. O papai dele, eu vou confessar que eu fiz até uma, foi um casamento intergeracional, que foi o meu japonesinho lindo, de super bom gosto, que é o Murilo Iratomi, ele é o pai dele, ele é o pai do livro. Para quem não entende, a gente vai chamar ele aqui, a gente vai botar ele aqui, para vocês entenderem o que é esse menino, o que é essa coisa linda que trabalhou para que eu estivesse aqui agora e depois encontrasse o André. Ah, o André, para quem não sabe, o André foi meu professor de direção de arte. E ela se lutava mesmo na primeira filha. Não era o André, não era o André. É verdade, foi meu professor. Mas, Bia, só para esclarecer ao pessoal que está assistindo, a pessoa que está nos bastidores, que é a minha companheira e produtora na editora, que é a Gica Voit, a Gica Voit produz, que trabalha com produção em todos os aspectos, aqui ela está nos bastidores, ela está nos avisando que está chegando para ela com delay. Então, talvez, com algumas demoras, mas eu e Bia somos bons de papo, vai longe. A gente vai. No momento, a Bia está nos apresentando o pai da criança, que é... 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 Chegou o papai da criança. Murilo, lindo. Olha, gente, Murilo... É... Eu posso contar como é que foi a história, Murilo? Pode contar, Vivi. Posso contar? Pode contar. O Murilo, assim, em 2018, a gente estava no Floripatepe e eu estava dando essa palestra, que eu já estou há seis anos dando essa palestra sobre a história do sapateado no Brasil. Que eu estou tentando, cada palestra que eu dou, alguém fala, ah, mas tem fulana. Aí eu vou lá e boto no slide. Ah, mas tem essa história em outro lugar. Vou lá e boto no slide. Ela é uma palestra, mas ela é uma palestra aberta. Ela é uma palestra colaborativa. Até a gente tem um grupo lá do sapateado no Brasil, que vocês vão... Vocês vão me ajudando também. Vocês entendem que foi esse o processo. Vai trazendo, gente. Vai falando. Onde que vocês acham? Onde é que eu encontro? E aí o Murilo estava nessa palestra e no Floripatepe em 2018. Aí eu saio da palestra e eu dou de cara com ele e com o Fernando Flecha. O Fernando Flecha está aqui e a gente podia trazer ele aqui. Não sei se a Dica concorda, mas podia trazer que a gente conta tudo junto aqui. Aí os dois bonitinhos... Ah, vem, Fernando. Vai. Vamos ver se o Fernando consegue entrar, que eu vou contar... Ele está. Vamos ver se ele consegue entrar. Ali. Aí. Vou contar a história de como foi... está no livro isso também, mas eu vou contar. Aí eu estou saindo dessa palestra e os dois estão ali na porta de saída, assim, da palestra e aí o Murilo vem todo, né, todo quietinho, que ele é japonês, é quietinho, né? Ele chegou todo quietinho, todo miudinho, assim, e falou, Bia, você não tem interesse de fazer um livro dessa sua palestra e o Nando bota o pilha, né? Porque o Nando fica botando pilha na gente e eu botando pilha no Nando e o Nando botando pilha na gente também. Isso aí, isso aí. Isso aí. Aí ele falou, é porque eu estou me formando em design pela UFSC, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, e eu pensei que isso ia dar um material legal, porque o tema não é catálogo de produto, não é nenhuma coisa de comercial, assim, eu acho que vai dar, tem umas fotos bacanas, eu acho que vai dar. Eu... Hum... Peraí. Eu sempre tive o sonho de escrever um livro, mas deixa eu pensar, né? Né, Murilo? A lembra daquele PowerPoint bem longo, que a gente compartilhou ali, foi mexendo. E era um PowerPoint, né? Era um PowerPoint. O que eu tinha era um PowerPoint. Não tinha nem Google Presentation ainda, né? Não. Quando você começou aquele, era só PPT mesmo. PPT, seco, né, com um box de, sei lá, cinco linhas de texto, né, que a gente aí... E aí eu falei, tá bom, Murilo, vamos, vamos fazer. Eu me lembro da primeira reunião na casa do Nando, né, Nando? Quando a gente foi lá fazer reunião na tua casa. E aí a gente sentou e começou a trazer, né, as pessoas que já eram dos lá. Eu não sei quem tá aqui que já viu essa palestra, também deve lembrar, né, dessa palestra. Tem muitos sapateadores, a Marina tá aqui também, que deve lembrar. e aí a gente pegou e começou a transformar aquilo em algo apresentável e livro. E aí a gente ficou trabalhando até dezembro, quando o Murilo apresentou. Era só... Foi em julho que eu apresentei. Ah, foi no meio? Foi no meio, foi um ano, né? Eu comecei no começo, no meio do semestre de 2018 e terminei no meio de 2019. Porque o Floripa Tepe era em abril, mais ou menos, né? Isso. Daí a gente trabalhou até o final do ano. E aí o Murilo... E aí, tá, saiu um livro que era desse. Esse era o projeto. Tinha 80 e poucas páginas, né, Murilo? Cento e pouquinho com as suas fotos. Ah, é, porque tinha as fotos, é. Aí, tal, a gente... Ele pegou, apresentou e... Que nota você tirou, Murilo? Tirei em nove e meio. Nove e meio. E aí ele foi aprovado, tirou nove e meio, tudo. Mas aí, no final do ano, foi acho que em outubro, mais ou menos, abriu o edital do Estado de Santa Catarina, com a Elisabeth Anderle. Daí que eu falei para o Murilo, falei, ah, Murilo, vamos fazer o seguinte, eu vou botar o projeto no edital e se passar, a gente faz com... a gente publica o livro com o dinheiro do edital, né? Mas, gente, sério, a gente adora ganhar edital, né? Mas eu não estava muito confiante porque era um livro de sapateado. E quem está aqui sabe o quanto é difícil passar projetos de sapateado nos editais, né? Quantas vezes vocês já não tentaram também? Até a nossa luta ali do Fórum Brasileiro de Sapateado, que o Nando Cordê, e tem um monte de gente que faz parte, quer botar o sapateado cada vez mais visível, né? Nesses lugares. E, gente, aí a gente foi aprovado. E aí começou o nosso problema. Mas é isso. E eu queria muito, sabe, declarar o trabalho de qualidade, de cuidado, né? André, que o Murilo tem. O Nando já é amigo do Murilo há mais tempo, assim, gente, sabe, ele é muito cuidadoso, ele tem um super bom gosto. O livro ficou com muito bom gosto. Não tem nenhuma pessoa que olha o livro e fala, nossa, que legal, que, não vou dizer que é fino porque ele tem uma textura de vintage, né? Mas ele é, ele é super, super de bom gosto. Então, muito obrigada a vocês dois me estimularem ali naquela hora e concluir esse projeto. Ah, eu agradeço de poder ter feito parte desse projeto. Geralmente, quando a gente faz o projeto de conclusão na faculdade, a gente faz até a fase de ideação, né? A fase de implementação fica para o futuro. E a gente concretizou. Nem sempre isso é possível, né? Você não viu ainda, né? Eu não vi, não. Eu quero ver qual não. Você não viu. Não, eu não fui. Não viu, gente. Eu não fui ainda para a Floripa, mas eu vou agora, semana que vem, eu vou te levar, Murilo. E aí, você pode dar para a sua orientadora um exemplar e eu acho que ela vai ficar bem orgulhosa de você também. Eu confesso que quando eu apresentei o Murilo para a Bia e a Bia Murilo, eu não estava esperando que o projeto ia tão longe como foi, né? Então, botei fé. Verdade. Que lindo, né? Foi, eu acho que, eu acredito, né? Vocês sabem que eu sou um pouco mítica, né? Que eu gosto, que eu sou espiritualista, que eu acredito em Deus, que eu acredito na energia do universo, que eu acredito no desejo, sabe? Então, cuidado com o que a gente deseja, inclusive. Eu vou desejar bem direitinho, porque aí o universo está aí para colocar a gente com uma missão, né? Eu vejo esse livro, eu posso dizer que eu sou a criadora e a criatura do livro, porque o livro, ele, como o André também já explicou, ele é contado pelas pessoas, é a história do sapateado brasileiro contada pelas pessoas. Então, ele foi muito baseado em entrevistas, né? A gente foi pedindo as informações, vocês foram, né? Todo mundo que está aqui acompanhando o projeto participaram demais, me mandando os textos, as informações. E o que eu fiz essa semana, até a Érica de Belém, do Belém do Pará, está aqui também, eu dei uma palestra de três anos atrás e agora eles vão fazer um e-book dessas palestras. Eu dei essa palestra lá para o pessoal da universidade, do curso de trans da universidade. E aí eles vão fazer o e-book e pediram para eu fazer um ensaio, um artigo, e eu usei o livro. Eu não fiz o que está escrito no livro, eu usei as referências do livro para fazer um artigo. E é isso que eu acho que ele vai servir, sabe? Ele vai servir porque a gente, quando a gente foi trabalhar, o Fernando é colaborador do livro, tem lá os textos dele, faz o prefácio do segundo, do volume 2, dos mais novinhos, o do 1 é a Valéria que daqui a pouco vai estar aqui, mas quando a gente faz isso, quando a gente fez isso, a gente não tinha onde buscar essas informações. O Murilo, como designer, gente, pega lá, vamos dar o Google para ver se a gente acha a foto do Walter Silva, né, Murilo? Gente, do Bob Lester a gente não conseguiu colocar, porque não tinha foto de qualidade, então, eu acho que serve para isso. Então, mas esse, vem, Bia, mas eu acho que essa é a grande, a grande, o grande trunfo do material, né? Ele é um material que acaba, como se diz no popular brasileiro, abrindo trincheira com uma pazinha de jardins, literalmente, abrindo, abrindo picadas, né? E aí, você disse assim, na dificuldade de fazer livros, vocês reuniram, né? Eu incluo aí o Fernando e o Murilo também nesse caminho, mas vocês reuniram 61 pessoas que contam a história do sapateado. Vocês reuniram 28 cidades, agregar isso tudo no material, a gente que trabalha com livro aqui, às vezes tem um, dois autores, tem discordâncias, imagina 61 pessoas, cada um, segundo, do seu modo, mandando para a Bia, passando por um processo de demissão e revisão e chegar a esse caminho, ele é invédito por vários motivos, né? Então, assim, eu como editor só posso agradecer, primeiro, ao Fernando e ao Murilo, né? Por dar coragem na Bia. E, olha, desculpe, mas botar a Bia na Bia, botar a Bia na Bia, que já tem Duracel, o Murilo que já tem Duracel, aí, não tem como pegar o Fernando, aí, realmente, vira uma, vira uma correria e foi o que aconteceu. Então, assim, ao Fernando e ao Murilo que deram esse gás, o Fernando que apresenta os dois, o Murilo que, a sua timidez, como a Bia disse, dá esse gás, olha, vocês começaram um projeto que provavelmente esse material se torne referências para a escola de dança do país. aí a importância da Bia estar dizendo que vai distribuir e etc, etc. Eu tenho a maior alegria como historiador e como editor de fazer parte desse processo. Muito obrigada, André. Você também, editora, dica produtora, você fazendo a revisão, toda essa parte de consultoria, não sabia nem tirar o ISBN do livro, aí você entrega na mão de Deus e vai, que no caso era o traço de capturas, então, sempre era e vai. A gente atrasou bastante nos cronogramas e realizamos, para vocês terem ideia, o livro era para estar impresso, vocês devem estar cansados de tantas coisas que eu postei, de tanto que eu postava, agora nasceu isso, agora nasceu aquilo, mas acho que foi dando aquela coisa de que vai sair uma série nova, vai voltar para voltar os novos capítulos da série, deu mesmo se cruzindo a barriga. Olha que eu posto. Era para só ver, feito em julho, eu tinha que ter entregado esse livro, pronto, em julho, mas com essa pandemia, cara, só foi pedindo para prorrogar, prorroga, prorroga, porque não vai dar. E o Murilo, pacientemente, pava com a gente, né, Murilo? Muito obrigado. Fernando, por esse começo, pelo teu belo texto de apresentação no volume 2, muito obrigado, né? O que é que é o texto? A gente tem mais que chega. Só para vocês aqui também, o Nanda, ai, tem a luz, olha o Nanda aqui, ó. Aquele de boné, a Bia adora o momento queimaceira comigo, né, cara? É isso que me inspira. Vou botar de novo. Ela vai colocar esse é o grupinho, o Batibiribia, o meu grupinho de... Olha lá. É todo mundo aí, hoje tudo com 27, 26 anos, pelo amor de Deus. Mas o Nanda... Desculpa, Fernanda, eu vou ter que aproveitar, eu vou ter que aproveitar a piada. Isso aí é queimaceira de tia. Ô, tia, por favor, né, tia? Mas nunca deixem ninguém me chamar de tia. Pode perguntar pra ele. Nunca deixem ninguém me chamar de tia. Então tá, Bia, vamos agradecer aos dois, lindos aí, pelo estímulo, pela coragem, pela paciência do Murilo aí, que nos aguentou todo dia pedindo uma coisa diferente. a Bia estressando de um lado, o editor de outro, a produtora de capoeira de outro, todo mundo estressando. E o Murilo, calma, calma, amanhã eu entrego, calma. Eu sendo candidata vereadora na cidade, desde meio tempo, fazendo campanha política. Então, a gente precisa seguir, né, tem mais pessoas que vão chegar nessa sala, a gente quer agradecer ao Murilo, agradecer ao Fernando, a gente tem outras pessoas que vão vir, né, muito obrigado mesmo a vocês, sigam aí conectados com a gente, muito obrigado. Bia, não sei, quer despedir dos amigos? Vamos, obrigada, meus amores. Muito obrigado, mas a gente, muita gente, eu vou encontrar vocês, semana que vem eu vou pra Floripa, eu vou encontrar vocês, deixar o livro, né, fisicamente na mão de vocês aí, muito obrigada por tudo, pelo companheirismo, por acreditar nesse sonho, eu falo que não é um livro da Bia, não é um livro da Bia, entendeu? A Bia, aliás, eu me lembrei que eu já fiz um catálogo da dança catarinense, André, em, não sei, não vou me lembrar o ano, mas é entre 2003 e 2008, não me lembro, não sei o que eu falei, era o meu primeiro livro, mas não é, eu já tinha feito um catálogo da dança catarinense, que ficou até bem importante, assim, pra, pra, pro contexto, aí eu falei, pô, cara, acho que eu sou boa em fazer catálogo, porque esse aqui é praticamente, né, um catálogo também. A gente, tem um, tem um comentário que apareceu ali agora de uma pessoa bem suspeita, Rodrigo Paiva, né, falando assim, o Guia, filhada, não fala de nada, ninguém, não, então é que eu falo, filhada, filhada, e o Guia, filhada, oi, oi, eu falo, quem casa não fez nada esse ano, ele, como assim, tu não fez nada esse ano, você falou, vamos seguir, chamamos a gente, a gente tem que ir, Bia, muito obrigado, André, obrigado, André, fica aí com a gente, olha só, tem muita gente, tem gente, tem muita gente, maravilhosos, meus parentes, lindo, que eu botei no grupo da família, óbvio, da família da mãe, do pai, do sogro, todo mundo, mas tem gente de todo o Brasil aqui, tem gente pra caramba, sim, olha só, nós temos, nós temos um público considerável, e aí a gente tem que avisar pra essas pessoas duas coisas, Bia, né, que eu acho que é importante que a gente não avisou no início, as pessoas que estão aqui vão concorrer, se cadastrando, né, naquele link que a Bia deixou e espalhou por aí, então, durante a live ainda, até o último sorteio que tá concorrendo, se vai lá, se cadastra, esse link que está aí, né, usa o QR Code que tá ali em cima, dá uma olhada como que acessa isso e se cadastra, porque nós vamos ter hoje um sorteio de cinco livros, então, quem se cadastra e receber aí a graça, vai receber o livro em casa, bonitinho, numa caixinha, lindíssimo, sem gastar nada, e quem não tiver o sorteio, não conseguir pelo sorteio, pode conseguir também o livro, comprando com a gente, utilizando alguns caminhos que a dica vai colocar aqui, tá? Ó, o Daniel Zé que tá dizendo, fiquei louco pra ler o livro, né, e louco pra conhecer a Bia, o Daniel Zé, que é da editora Cotter, de Curitiba, e entrevista interessante nas tardes na editora Cotter, e é escritor, tá? Que joia, obrigada, prazer, né? Comprar o livro, tá? Quem quer comprar o livro, o caminho pra comprar, a dica vai colocar aí daqui a pouco, mas, a cada pessoa que a gente convidar pra vir aqui conversar com a Bia, daqui a pouco nós temos outra, vai fazer o sorteio, e quem quer comprar, pode usar o Pix da editora, se entrar pelo Pix aí, ó, vai dar todos os caminhos de como comprar o livro, pra onde tem que mandar o dinheiro, pra quem tem que mandar o WhatsApp, e receber o livro em casa depois, tá? Valor, ó, envia o comprovante de endereço para o número que está ali, o 48-999-24-7772, e você recebe o livro em casa, o valor de hoje, lançamento, com o frete, grátis, 50 reais, exceto pra fora do Brasil, que aí a gente vai ter que ver os valores, tá? E a partir do lançamento, depois dessa live aqui, passa a ter outro valor também com o frete, mas o valor já é um pouquinho maior. Quem compra hoje, no lançamento, paga 50, ganha o frete, o livro tá em casa. pelo pix da editora, arroba traços e capturas, traços e capturas.com.br. Né, Bia? Isso. Falando de sorteio, o primeiro sorteio que vai rolar é com a próxima pessoa que você convida. Uma coisa curiosa, que quando eu disse que você reuniu aí 61 pessoas, 28 cidades, e você utilizou na tua, no teu próprio texto de apresentação, você utilizou lá, assim, você pegou, né, a palavra grioso, emprestada, e você disse que você estava vendo pessoas que contam histórias. E aí, essas pessoas que contam histórias estão aí nos assistindo, nós temos um público legal aí, e nós temos também pessoas que vieram pra esse momento de festa, né? E aí, a primeira pessoa que você convidou pra vir pra cá, e está num lugar lindo, quando a gente começou o contato com ela, ela estava num pôr do sol lindo, é quem via? Estava lá no sítio, na beira da água. A Marquina. A Marquina. É, a Marquina. Por que da importância dela aqui, Bia? Você fez esse convite. Conta pra nós. Gente, é uma, a história do salário no Brasil, até o livro, né, André, ele é um livro temporal, ele tem um recorte de tempo, né, por isso que eu acho que isso vai gerar outros livros, outras pesquisas, porque eu comecei mais ou menos a recolher material de 1920, e parei no ano 2000, tá? Então, nesse período de tempo, eu fui pesquisando e fui falando com as pessoas, falei, por isso o GRIO, porque o GRIO, ele tem essa, essa metodologia da tradição oral, não era uma pesquisa que tinha um monte de livro pra você ir atrás, e pesquisar cienticamente, academicamente, não era. Então, por isso a palavra GRIO, e foi uma metodologia que eu aprendi bastante fazendo a Conferência Popular de Cultura, existe uma escola GRIO, que é maravilhosa, não quero fazer o curso pra usar essa metodologia, que é da tradição oral africana, mas que a gente emprestou, né, pro popular, principalmente na cultura popular. Então, eu acho que a gente agora tá falando dessas GRIOs e desses GRIOs, como é a Marquina, porque é a tradição oral delas, é a história de vida delas, vai contar pra gente o que, o que que elas, todas as picadas de facão que eles passaram no Brasil, pra gente hoje estar aqui num lugar de privilégio, num lugar, até com essa tecnologia, com essa condição de fazer as coisas, mas elas, ela, Kika, que estão aqui hoje com a gente, ó, são, ó, do facão mesmo, só na picada, abrindo toda a gente. Até, Bia, porque você coloca também no teu texto de apresentação do livro, você coloca assim, ó, a história por trás da história, né, essa capacidade da gente de, aos poucos, reconhecer antepassados da gente que construíram um projeto que ainda está em construção de vida e de arte, né, e aí você trouxe pessoas fundamentais pra isso. Então, vamos falar. Você vai ver nos comentários, você vai ver nos comentários, todos, a maioria aqui já foi aluna da Marquina, já fez curso com a Marquina, então, ela ainda rebera nesse Brasil lindo com toda a gente. Aí, ó, mestre maravilhosa. Maravilhosa. Vamos chamar ela pra sala de traço, Bia? Vamos, pode ir. Olá, boa noite. Boa noite. Cadê aquela paisagem linda que você estava, uma menina? Eu tive que entrar, eu expliquei por quê, né? Eu estava odiada, odiada de companhias. Nossa, eu ia se destapear, era muito... É, eu disse isso. No meio do mato, eu estava com muito, mas lá estava mais gostoso, estava mais gostoso. Mas é melhor eu ficar aqui, bem-vinda, bem-vinda no espaço da Trapa Cultura, num momento de tanta alegria e felicidade de lançar um projeto lindo como esse. Você e, Bia, provavelmente tem muito pra contar, a gente não pode deixar você sem contar tudo. Se a gente acabar a live lá pelas duas da madruga, não tem problema. Porque tem muita história pra cá. Bom, eu já falei bastante em outras lives, né? E eu me perco um pouco assim nas palavras, mas eu fiquei bastante feliz com o convite da Bia de participar dessa live hoje. Fiquei contente nas outras lives também. Fiquei contente pela lembrança e pelo carinho. Todo mundo sempre muito carinhoso comigo. e é muito gostoso porque o mundo, a vida é tão curta e a gente tem que curtir essa coisa curta chamada na vida. Tem que aproveitar o máximo que pode com coisas que nos fazem bem. Que é o caso do sapateado e as pessoas do bem que estão sempre ao nosso redor. É isso. É verdade, minha mestra linda. Olha, André, a Marquina ela é tão especial nessa história, né? Ela é tão importante. Ela é uma pessoa importante. Tanto que eu chamo as pessoas que estão no livro de personalidades. Porque elas são as personalidades do sapateado brasileiro. E a Marquina ela tem um dom de professora. tanto que ela tem metodologia que ela mesma criou. Ela criou uma metodologia. A gente, durante a execução desse projeto, eu tinha dez palestras para dar de contrapartida que eu ia fazer nos festivais do país, do sapateado. Com a pandemia, a gente passou isso tudo para lives. Então, lá no meu canal do YouTube, no Biatep, vocês vão encontrar todas as lives com o Stephen Hart, a Amália, Estela Antunes, Valéria Pinheiro, Marquina, Kika, e o pessoal do New Generation, que é uma turminha mais nova. Mas vocês vão poder encontrar. E a Marquina, ela contou uma coisa na live que ela não tinha me contado e não está no livro. Porque o livro aconteceu isso também, né? Como é essa história? Marquina, isso é um segredinho que você tem que saber da editora. Eu já saquei. uma live ao meio-dia, de tarde, ela vinha. Tem que incluir aqui. Será que você está falando do sapato por acaso? É, estou falando. Ah, sim, do sapato. Mas o projeto não morreu, viu? Eu estou em busca de... Vamos. A gente está em busca, sim, de confeccionar, voltar a confeccionar. Mas ele começou, o sapato começou por necessidade mesmo, sapatos e plaquinhas, porque o sapato que tinha aqui era o professor Walter que vendia a plaquinha, uma plaquinha que doía o pé, aquela plaquinha grotesca, mas é o que ele podia fazer. Ele até que fez muito. E aqueles sapatos assim, meio, nada a ver, eu fui na Casa Todd comprar sapato que pudesse servir para o caso. até que eu fui para os Estados Unidos e comprei lá o sapato, inclusive a Kika que me levou, ela falou, Martina, que sapato, eu achei legal o sapato que ela tinha também. Comprei e falei para o sapateiro, assim que eu quero o sapato. Fui numa metalúrgica, falei, assim que eu quero a plaquinha. E aí começou a minha produção, e mais por necessidade mesmo, e foi muito sapato, com muitas plaquinhas para o Brasil afora. e a Valéria também, a Valéria até comentou que ela que pôs na live. Nós queremos, nós queremos o sapato de volta. Aguarde, aguarde que, se Deus quiser, vai ser concretizado esse objetivo. Martina, você comentou do professor Walter Silva, ele está contemplado aqui no livro também, como pessoas bem pioneiras no sapateado do Brasil, em São Paulo, no caso ele era mineiro, mas desenvolveu a carreira dele aqui em São Paulo, aqui, como se eu estivesse aí contigo, porque eu sou paulista, eu fiz aula com a Marquina, eu fiz aula com a Kika também em São Paulo, mas eu queria que você, só conta isso aqui rapidinho para a gente, como é que foi, você falou da dificuldade de encontrar materiais, que ia na metalúrgica para pedir para fazer chapinha, como é que era essa coisa da metodologia do professor Walter, porque isso também não está no livro, são coisas que a gente vai conversar que não estão no livro, porque não cabia naquele momento, mas como é que era essa metodologia do ensino do professor Walter assim com vocês? O professor Walter, ele dava assim, sequências, ele, olha, eu não lembro dele ensinando como fazer o chão, ou como fazer o chão, nada disso, ele dava sequências, ele ia meio que fazendo, pode ser que eu esteja me enganando aqui, que já faz tempo, né, que eu aprendi com ele há mais de 40 anos, é um tempo pra caramba, então eu não lembro direito, mas eu lembro que ele dava sequências, sequências que a gente treinava, e dava, lógico, ele dava alguns passos pra gente treinar separado, e então não tinha assim uma didática própria pra ensinar passo por passo, né, era mais um aglomerado de passos que ele dava pra formar uma coreografia, e ele dançava divinamente, era uma delícia ver ele dançando, né, aquele jeitinho dele, meio de slide, assim, e sabe que eu vou... Mas era isso. Sabe que eu vou tentar, Maquina, eu vou tentar um contato na TV Record, até a Gioconda Saba tá aqui com a gente, ela dançou na gincana, que bom, ela vai tá aqui com a gente daqui a pouco também, eu vou tentar conseguir essas imagens, sabe, pra gente também trazer essa parte do audiovisual, tudo que a gente puder colher de material, assim, a gente vai... É legal, tipo, mesmo a gente fazer uma força-tarefa com as fotos que vocês têm, porque eu sinto falta de um projeto, e a gente pode trabalhar isso muito no coletivo, porque hoje tem internet, né, hoje é tão mais simples a gente se reunir esse material, muito mais simples, e deixar ele à disposição, porque não tem, amiga, não tem, a gente vai no Google, não tem, não tem mesmo, tudo junto lá, Walter Silva, aparece trocentos Walter Silva, e não é o Walter Silva que a gente precisa, não é o Walter Silva, é. Então a gente precisa realmente aproveitar essa memória de vocês primeiro, que é muito importante, você fala, às vezes esquece, mas se puxar um pouquinho, vai vir coisa, né? Vai vir coisa. vai vir, você acaba lembrando de algumas coisas, isso que você falou, que hoje a internet facilita, facilita muito, porque a gente não tinha informação nenhuma aqui, tanto que a gente ia para os Estados Unidos no começo achando que a gente sapateava alguma coisa, né? Chegava lá, a gente ficava, né? Meu Deus, não sei nada. Não sabia nenhum código. É nada, né? mas quer dizer, não sabia nada, não, não vamos menosprezar, mas lógico, a gente estava naquele início, e isso que foi legal, porque aí você viu o quanto que você podia evoluir, o quanto que você podia crescer, e é legal essas coisas de etapa, né? Você não atropelar essas etapas, e foi assim que aconteceu na minha vida, eu fui aprendendo os passos mais difíceis com o tempo, assim, eu não fui aprendendo logo, né? Fui, assim, numa evolução, e isso é muito bacana, e hoje em dia é tudo muito mais fácil em função disso, você quer saber um passo, você clica lá, e fala, como é que é? Shem Shem, vai, parece um monte de sequência Shem Shem, e na nossa época não, né, quando a gente começou a pesquisar, mal a gente conseguiu alguns livros que eu trouxe, que a gente trouxe pra cá, e que deu base pra gente, né, ainda que tinha material lá, que não tinha absolutamente nada, né? Mas a gente construiu, vocês construíram isso lindamente, e a gente só tem a agradecer, né, todas as pessoas aqui que estão na nossa live, quem não viu a entrevista com a Marquina, vai lá no meu canal, e tem muita história bonita pra contar ali, né? Bia, sabe o que a gente esqueceu ao chamar a Marquina? Que ela teria que dizer o nome do primeiro sorteado, né? Vamos, vamos fazer agora, vamos fazer já! Já! Deixa eu ver quantos tem aqui no formular inscrito, se você não se inscreveu, ainda dá... Oh! Desde que começou a live já entrou mais 10 aqui, que maravilha! Marquina! Nós temos 74! Pode falar? De 1 a 74? É! Caramba! Eu... Putz! Não tem 75? Tem 5 minutos pra entrar em 75, cadastro... Não, não. Então, tudo bem, eu vou chamar outro número, o pessoal que tá lá no começo, eu vou chamar o número meia dúzia, número 6. Uma meia dúzia de... Caramba! Ela falou comigo hoje... Quem, quem, quem? Ela tava cuidando, né? Da família que tá com... Doente, assim, a tia dela, que tá com muito problema, que ela não ia poder... Talvez estar na live, mas é uma pessoa que me acompanha, viu todas as nossas lives, Marquina... Então, merece! Que bom! Todo esse processo... É a Cleide Façanha, do Amapá, lá de Macatá... Ah, que legal! Que legal! Parabéns! Cleide, linda! Deixa eu pintar aqui... Até arrepiei aqui, vai lá pra o Amapá. Esse aqui... Olha, vai lá pra o Amapá. Ela falou que legal, beleza! Parabéns! Cleide, querida! Belíssima, belíssima, belíssima número 1. Nossa, vou até mandar um abraço pra ela. Manda já! Marquina, eu sou historiador, adoro ouvir histórias, e a Bia gosta de conversa, então, assim, se deixar, a gente vai long... Não, porque... Então, assim, agradeço profundamente a tua presença na sala da Traços, conheça a gente, a gente vai ter mais coisas, a Bia já falou aí dessa coleção de imagens, eu já fiquei aqui todo arrepiado, né, de juntar imagens e fazer toda uma narrativa de imagens, imagética, imagina isso, que coisa linda, não é, Bia? Uma narrativa do sapateado, né? Tem muitas fotos, muito material. Ah, vai ser demais! Legal, legal! Pode ser uma obra coletiva, isso é bonito, né? Ótimo, ótimo! Tô dentro, tô dentro! Tô dentro! Tô dentro! Muito obrigado! Obrigado pelo convite, hein? Obrigada! Eu já me lembro que você é um... Obrigada, meu bem! Obrigada a você! Ah, a Cleide tá aqui, a Gisela tá falando... Muita gente! Cleide, você tá aqui? Olha aí, ó, muita gente, vou te contar, né? A gente se empolgou na conversa, esquece do... esquece do sorteio. É a Cleide. E quem é a Cleide? A que ganhou? É, a Raquel, ela tá aqui... André, deixa eu te confessar uma coisa, assim. A Raquel é da Bahia, essa que acabou de... Tem um delayzinho, né? Pro pessoal ver, mas... A Raquel, pra bastante, ela é da Bahia. Ela é... E a gente também se falou muito, ela passou... Isso. Então, assim, a Raquel tá passando por um processo, assim, bem... bem difícil ali com a família dela, e ela até nem poderia estar aqui, mas ela conseguiu. Que lindo. Então, eu queria agradecer, Raquel. Espero que você também passe bem por essa situação e pode esperar que o teu livro vai chegar na tua casa também, porque eu vou dar esse livro pra você de todo o coração, porque você é uma guerreira aí na Bahia, né? Não é fácil, a gente tá fora do eixo, porque a história do sapatear do Brasil, ela tem essa questão do eixo Rio-São Paulo, sabe, André? Eu conto bastante isso, que ele concentrou muito, principalmente no período que eu pesquisei, assim, ele é muito concentrado no eixo Rio-São Paulo. E ele vai acontecer isso, de se espalhar por todo o Brasil, realmente, depois de meados de 1990, que aí começou os encontros de sapateado, eu falo da sapateata, que é o primeiro... Essa é a pergunta que eu ia te fazer. É? Porque eu acho um título bastante criativo, né? Essas não são de duas palavras, o sapateado com o passeata, eu já gosto dessa conversa de duas palavras, né? Como escritor, tem um, tem um, assim, tesão quando eu penso palavras que se reúnem e que conversam tão bonito, né? Tão lindo, assim. Fala um pouquinho desse evento, e aí, de repente, a gente já podia chamar a outra convidada, que estava com dificuldade de entrar, mas está aí com a gente, né? Então, da sapateata, ela foi o primeiro evento nacional, vamos dizer assim, que a gente teve no Brasil para celebrar o dia do sapateado, o dia do sapateado que a gente comemora internacionalmente, no dia 25 de maio, né? Ele foi estabelecido em 1989 nos Estados Unidos, mas chegou aqui no Brasil com a sapateata. A Amália Machado está aqui, a Estela Antunes, eu ainda não vi, mas ela com certeza vai ver, elas tinham a orquestra brasileira de sapateado, então o sapateado é uma coisa bem carioca, né? Coisa de desfile de carnaval, o Tim Rescala fazia a música, todo mundo saía tocando tamborim pela Vieira Solta, assim, então foi um evento marcante, assim, na história do sapateado no Brasil. A Valéria Pinheiro também estava aqui, participou, e ela aconteceu por quatro, por cinco vezes, assim, de 91, 92, 93, 94 e 95. Então, essa pateada, ela marcou essa comemoração brasileira e foi crescendo e foi se desenvolvendo com custos, também trouxe, foi a primeira que trouxe os americanos, assim, pro Brasil, primeiro foi o Ivan Porter, depois veio a Bárbara Dunphy, então foi um evento muito legal. só aí a gente já deve ter uma coleção de imagens lindas, alguém já se empolgou com a ideia, uma história do sapateado em imagens, né, começaram, alguém já estava pirando ali na afastagem. É verdade, a gente chama a outra convidada que faz parte dessa história, que é uma pessoa que tu me mostrou imagens lindas que a gente vai ver daqui a pouco também. Vamos preparar. Acho que é bom tu contar pra ela, contar pro público quem ela é. Vamos lá, é a Gioconda Saba, a Gioconda, acho que a Gica já vai trazer, a Gioconda pra mim é The Cherry on the Top, que é sapateador sabe do que que eu estou falando, do termo que eu estou falando. Ela é a minha cerejinha do bolo desse livro, a Gioconda. Ela é a minha cereja, sabe quando você acha que o bolo está pronto, você já botou ele na forma, já está tudo certinho e daqui a pouco alguém que foi o Rafael Silva, o Rafael Silva, mas você falou com a Gioconda Sabael, como assim? E ainda é brima, porque a gente é de origem árabe, aí tem um sobrenome árabe, eu falei, quem que é? E aí ele me passou o telefone dela e eu estou encantada, eu estou apaixonada por ela, eu não conheço pessoalmente por causa da pandemia, ela mora na cidade de Indaiatuba, em São Paulo, mas achei, quando é a história viva do sapateado no Brasil, eu vou pedir para ela mesmo contar. Ela está aí, mas a gente está com um probleminha que é um temporário que está acontecendo na cidade onde a Gica está fazendo essa transmissão. E eu acho que a Gica chegou? Ah, Américo! que linda! Não deu certo! Vamos lidar com isso agora. Vamos lidar com isso. Não esqueci. Vamos lidar com isso, não é importante. Vamos lidar com isso, sem problema. Minha linda, bem-vinda! Bem-vinda! Bia, minha querida, estão me escutando bem? Tudo ótimo, bem-vinda! Muito obrigada, boa noite a todos, todos os que estão participando, muita gente escrevendo, que eu estou muito feliz por todo esse reconhecimento, de contar a minha história, que pode ser pequena em termos de praticidade, mas muito grande pelo tempo, por eu ser primitiva, digamos, anos 50, 60, então, é muito diferente. É por isso mesmo que você está aqui. De qualquer forma, estou muito feliz por todos de estarem levando essa arte maravilhosa para a frente. E parabéns, em especial, esse livro, com essa obra maravilhosa. Vem outros. Agora, boa noite. Joconda, sabe aquelas fotos que você me passou? Fala. Sabe aquelas fotos que você me passou no e-mail, quando a gente estava fazendo, quando eu estava fazendo a entrevista com você? Eu queria te pedir a sua permissão para a gente mostrar, porque elas são, elas têm que ser mostradas, elas têm que ser compartilhadas, e eu não posso perder esse momento, porque, para mim, você é a minha cerejinha do bolo. Você é a minha cerejinha do bolo. O bolo estava pronto, o Rafael, quando me passou o teu contato, você foi a cereja do meu bolo. Muito obrigada. E eu conheci você pelas fotos. Muito obrigada e eu estou muito feliz. Olha isso, gente. Pode mostrar, vamos lá. Botem pela ideia, porque agora mereço. Conta aí para a gente, você é linda. Fala um pouquinho. Ai, ai, ai. Nossa. Vocês, então, foi, sim, foi na grande Gincana que bom, e essa época sapateava eu e o Eloaldo Silva. O Eloaldo era com o professor Ascote e eu com a professora Rosário Martinez. E vocês viram que nós temos o microfone no chão, por causa do som, porque o piso não era adaptado. Enfim, nós tínhamos muita dificuldade para apresentar som e até gravávamos, fazíamos o para passar o som, para a TV, para as televisões, enfim. dificuldade hoje vem facilidade de vocês. Mas, na época, era gratificante, porque então, essa foi já mais adiantada, acho que essa foi em 63 ou 63 anteriores, Bia. Ai, essa foi uma das apresentações. A Gica pode ir passando as outras fotos. Olha só, gente, olha esse tamanho de perna dessa mulher, porque a Joconda é bailarina também. Olha o tamanho dessas pernas de bailarina, né, Joconda? Estamos ouvindo? Estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Oi? Áudio? Estamos. Estamos ouvindo. Está dando algum quebrado? Eu sou bailarina clássica, sim. Foi a primeira. Essa foi já primeiro anterior, né, ano 59. Essa é um pouquinho você está melhor para 60. Essa já estava sapateando lá com parcita. Nossa! Olha só os prêmios. Muito difícil no tango. e você ganhou o prêmio da Jincana Kibom. a anterior de passando, depois essa da televisão, né? Que a gente ganhava e as caixinhas são da Jincana Kibom, que eram depois melhor do mês, ganhei tudo e depois os melhores do ano que nós ganhamos. Essa foi na apresentação da melhor do ano. Olha! No teatro que não existe. Aí, 64. 64. Já era a Jincana, já era a Jincana, a Coca-Cola, que bom, já tinha saído de todo esse esquema. Olha essa foto. E tinha uma particularidade, Bia, que lembrei, é bom vocês saberem, que enquanto aqui tinha bom, em Curitiba tinha a Jincana do Shen. Essa foto é mágica, não foi mágica, adoro. Não conseguiu, não foi combinado. Adoro. E em Curitiba tinha a Jincana do Shen, que era pelas bolachas do Shen, para as apresentações. Muito obrigado. Muito obrigado. E uma foto, essa foto, no tempo em que a gente não tinha celular, para fazer fotos desse tipo, era olho muito curado. Agora essa galera nova apresentando, muito bem. Ai, que maravilha. Gente, não é uma coisa mais linda? Olha, a Vanessa Soares, ela está aqui comentando que ela é fotógrafa. Está todo mundo já imaginando esse livro. A gente não tinha... Vanessa, eu quero só dizer uma coisa, Vanessa. A dificuldade, né? Você sabe que nós não temos... Ela dizia... Pode falar, pode falar. Estamos com um delay, né? um pouquinho com um delay, é. Mas a Gioconda é essa peça, essa peça maravilhosa que todo mundo tem que conhecer. E você pensa que ela já... Pode falar. Você pensa que a Gioconda já se aposentou? Que nada, ela teve... Ela falou assim, vou adiantar minhas aulas de ginástica para poder estar na tua live. Ela faz atividade física, uma aula atrás da outra e sem sonhos para o seu passado. sapateado, ela faz um projeto de sapateado. Então, olha, ó, minha reverência para você, você... Tenho! Eu tenho! É, eu estou mirando há anos, estou mirando há uns 70 anos, linda! Estou firme, está dando para sapatear, estou dando muitos projetos para serem realizados aqui na cidade de Indaiacuba. Se deu, tudo dará certo. Vamos, ele te ajuda. Gioconda, você tem uma tarefa. Muito obrigada, obrigada, gratíssima e feliz de estar na história. Tá. Você tem que ir com a gente, Gioconda. Ela está com dificuldade de ler, né? Oi, querido! Fala o número de um até... Pode falar, por favor. Fala o número entre um e setenta e quatro para a gente fazer o sorteio. A gente está com... meu número da sorte. 13. Qual é? 13. Bom número, a gente gosta também. 13. 13. Olha, vamos ver. Meu número da sorte. O Pedro Paulo Bravo. Quem será, hein? Que lindo. Gente, um baita de um sapateador, de um menino cantador. cantador. Bravo! Olha! De onde, Bia? De onde ele é? O Pedro é de São Paulo. Maravilhoso. Indianópolis. Não acredito. É, o Pedro me fala para ele que eu dei sorte, ó. Meu, Campinas, né? Ele fez sapateado Natalo. É, o Pedro. Fala para ele que eu sorteei, hein? Vou falar. muito obrigada, meu amor. Obrigadão, querido. Obrigado pela presença. Lindo. Carinho pela generosidade. Obrigada a você. Que sucesso, Bia. A gente fala. lá. Estou na... Beijo, sorte, sucesso. Beijo, amor, beijo. É, não é uma coisa maravilhosa. Ela é uma coisa maravilhosa. É a minha cereja do bolo mesmo. E foi muito... E você chegou, né, Bia? E disse assim, parem as máquinas. Foi. Foi, André. Aquela que eu falei assim. Mas merece. Merece. Para agora. Olha aí, ó. O Pedro Paulo Bravo. Jocondo. Muito obrigado. Ele estava aí, Jocondo. Olha aí. É assim, meu amor. Que legal, gente. Que lindo. É isso aí. É, então é isso. Coisa linda. Vamos chamar a Kika direto, eu acho. Vamos chamar a Kika. É isso aí. Essa história não para. Ó, o povo feliz que ganhou presente. E agora tem a Kika. Porque, assim, a Bia foi lá nas origens, passou por várias pessoas e... Bem-vinda, Kika. Kika. Opa, está fechado. Está fechado o fone. Pronto, abri, 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 abri. Abri? Kika. Muito bem. Tudo bom? A Kika é a mais famosa de todos, gente. Essa Kika é uma loucura. 40 anos, né, Kika? De escola. 40 anos. Não está loucura, né? De escola, mulher. E a gente sabia que Kika tem um livro, tá? Viu, André? Oi? A Kika tem um livro sobre a história dela, de sapateado, que está tentando viabilizar. Nós vamos conseguir viabilizar esse livro. Em 2021, esse livro vai ter que sair. Mas você sabe... Mas ele está ainda no original, Kika? Isso... Você já tem... Ele está há alguns anos, né? E eu nunca consegui o dinheiro para ele. Aí o dinheiro que eu consegui, que eu consegui através dos meus esforços, eu peguei e fui para a Europa duas vezes. Eu acho que eu fiz muito bem, entendeu? Muito bem. Isso aí, muito bem. Muito bem. É, para dessa vida louca de fazer livro, que é isso? Eu falei, não, não vou, não vou investir no livro. Então, não, eu tenho um material muito legal, mas eu acho que eu não quero mais contar sobre o sapateado. Eu quero contar... O título eu já tenho. Chama Contos que Nem Te Conto. Pronto. Tá? Vai ser... Eu vou deixar essa biografia toda para mim. É. Que é de um outro jeitão. Porque eu não quero contar da minha vida, mas eu quero contar. Eu vou deixar a minha vida para a Bia contar. Ela vai na minha casa, pega todas as fotos, que eu não aguento mais olhar para as fotos. E eu vou fazer outra coisa. Tá bom? Fica uma pergunta. É, não quero mais falar de mim, desse sapateado. Eu quero falar de um outro sapateado. Entendeu? O sapateado da vida. Acho que é mais engraçado. Nós não vamos deixar o lagar, vamos levar aquela sapateada. A gente não vai deixar você estar... Como é que faz quando uma pessoa deseja que a pessoa fique com ele para o resto da vida? Não, não quero, não quero. Você está condenada a ficar... Estou condenada. Estou condenada. Estou condenada. É, é. Condenada a usar sapato de sapateada a vida toda. Nossa, nossa. E hoje, viu? Ela pega o netinho dela lá no jardim da casa. E aqui tem um granfinálico netinho dela em todas as lives que ela faz. Ela enxerga de live. Os dois acabam se estabacando no chão. Esse é sempre o final das coreografias. Quem tem o pijama, que também ninguém pode negar. Que a pijama é maravilhosa. Porque sabe, olha, para quem não sabe, até pijama eu fiz na pandemia. Pintei a casa, porque eu tinha que achar saídas. Eu falei, não, eu não vou fazer live, porque eu tenho problemas com o celular. Entendeu? Porque a gente já tem uma certa idade. A gente não tem essa velocidade. Então, imagina, eu pego o tablado, eu pego o som. Não, não escuto. Não, põe, desliga, vai, não. Entenderam? Ninguém responde. É horrível mesmo. É horrível. Entendeu? Então, eu deixei para os jovens se divertirem. Essa etapa, então, eu resolvi pintar a casa, fazer pijama, fazer graça com o pijama. Acho que eu viria uma Dersi Gonçalves, o sapateado. Entendeu? Com certeza. E eu peguei a sabedoria. É, então, agora eu acho que dá palestra, né? Contar essas bobagens, todo mundo acha lindo. Então, esse contos que nem te conto, que tem histórias, eu tenho histórias da Marquina que vocês não podem imaginar. Essas histórias, por exemplo, da Joconda. Olha, se ela falou de 66, 66, eu tinha seis, eu tinha dez anos. Eu vi a Gincana que bom, e o meu sonho era ir a sapatear, era sapatear na Gincana que bom. Só que era pra bailarina. Eu não era bailarina, porque minha mãe não tinha dinheiro pra pagar aula de balé. Então, eu ficava achando o máximo, aquelas meninas, pentelha, metida, que ia lá sapatear, com quem que elas aprendiam. Entendeu? Então, eu lembro do professor Astro, eu lembro de tudo isso que ela tá falando. Então, é muito legal, é uma vivência de uma televisão em preto e branco. Isso mesmo. Entendeu? Ela não deve, nem as pessoas não imaginam o que que é. A gente não imaginava o que que era. Foto colorida. Então, eu vejo essa... Que bom! A Gincana com K. Gincana pra mim sempre foi com K, porque Gincana que bom pra mim. Era um puta evento. Sabe? Era um evento, assim, muito legal, né? Muito importante. porque você ganhava uma coisa importante. E tinha essa dança que era o sapateado. Então, olha, tem muito caos. Tem muito caos. Mas, Kinka, aí você botou cócega no cérebro do editor. Isso dá um baita livro. Tá! Vamos fazer uma campanha coletiva, aproveitar que tem bastante gente aí. Vamos, vamos. Eu acho que essa coisa do coletivo é muito legal. e eu sempre achei que uma outra pessoa escreveu. Então, eu dou parabéns pra Bia, porque a Bia, cá entre nós, ela é muito chata. Ela liga e fala assim, escuta aqui, Kinka, em 1800 e nada, o que aconteceu? Sei lá o que aconteceu. A gente não tem mais memória, Bia. Entendeu? A gente só tem uma vaga, lembrança de alguma coisa boa que a gente fez, entendeu? Então... Mas eu tenho que aproveitar o quanto vocês têm esse senso de humor. Essa... Mas a gente tem que ter senso de humor. Nem que você invente essa história. Nem que você invente, não tem problema. Vai ser linda a sua invenção. Não, porque, olha, durar até hoje e ainda com o sapateado é muito louco, entendeu? Tem que lembrar de tudo, né, Kika? Tem que lembrar, ainda fala assim, gente, aí chega uma aluna e fala, você aí, a Marquina, não? Porque aí nós fomos ver o sapato. Nós fomos da época do Romeu e Raup, uma chapinha desgraçada. Então eu falei, Marquina, vamos fazer um raio de um sapato. Era um sapato de manco, entendeu? E a gente foi para os Estados Unidos, nossa, era uma luva que a gente punha no pé. E imagina você chegar numa aula e falar, olha, eu sou o Fredo Ester da minha cidade. E você chega lá, o cara fala assim, vai para a aula de iniciante. Eu falei, não quero ir para a aula de iniciante. Mas entendeu? Então, isso, é, porque a gente era metida. Jovem, eu sou o máximo. Então, sabe, eu acho isso que a Bia faz, histórico, eu acho muito incrível poder estar aqui dando risada disso tudo, sabe, de ver essa vontade de vocês estarem fazendo, acreditando que vai vender muito, que bom que nós não vamos ficar ricos, não vão ficar. A dança não deixa ninguém rica, ela deixa todo mundo feliz, entendeu? É, fazer livro não deixa também, a gente sabe. Mas olha o sorriso. a gente fica feliz, porque tem uma opção de livrinho lá, eu tenho seu livrinho velho, eu fico limpando o meu livro, entendeu? Está tudo certo, eu acho que a gente tem que procurar ser feliz, eu acho que a Bia é uma grande batalhadora, ela é baixinha, chata, pergunta tudo, pergunta mesmo. Então, parabéns, Bia, por você, por esse filho que nunca finalizava e que o americano inventa que agora a dança não é do preto, é do azul, é do amarelo, que horror, entendeu? Então, é isso, eu acho que a história é assim, ela vai se modificando, ela vai se adaptando, então, parabéns, parabéns a todos vocês, a você, André, está aí disponível, entendeu? Ainda fazendo livro, ainda, eu continuo comprando meus livros, então, eu fico muito feliz de estar hoje, aos 64 anos, aqui dando risada de tudo isso. Ainda bem que eu me aposentei, eu tenho um dinheirinho ainda, mas, entendeu? Porque se eu fosse viver da aula de vídeo, aí eu não ia dar certo, entendeu? Eu já teria quebrado todos os telefones, mas parabéns, estou muito feliz e vamos que vamos, vamos juntar todo mundo aí no coletivo, pode passar na minha casa, a porta está aberta, para vocês pegarem todas as traças, todas as fotos e toda a história. Outra coisa, Bia, sobre o Walter, essa história é muito boa, deu-lhe, foi super rápida, eu fui comprar um carro, que o meu carro, eu sempre tive, meus carros ficam muito velhos, aí eu falei, está muito velho, vou comprar um carro, entrei na loja e falei, quero comprar um carro, e aí no meio, eu falei assim para o cara, me dá um, eu quero comprar um carro, daí não sei quem, eu sou professora de sapateado, não tem, não sei se compra barrenda, sei lá o que que era, eu falei, meu, ele falou, professor de sapateado? O meu avô era de sapateado, eu falei assim, quem tem o avô? Eu conheço todo mundo, metida, eu conheço todo mundo, isso faz dois anos, aí ele falou assim, mas meu avô é o Walter da Silva. Mentira! Eu virei e falei assim, não acredito no que você está falando, eu falei, e eu sou aqui com a Sampaio, e ele falou, mas você é muito famosa! Não dá dinheiro, mas dá fama! Mas aí, eu comecei a chorar, porque eu falei, de alguma forma, o teu avô me chamou até aqui, e aí eu falei com a filha do Walter, que tem pouca coisa do Walter, muito pouca coisa, mas ela me contou a história, e eu fiquei chorando meia hora com ela, muito emocionada. Então, você vai ter que escrever sobre ele. Ele tem muita coisa para falar. Verdade. Entendeu? Então, os caminhos estão aí. Também acho. Eu tenho que escrever sobre ele. Esse é o Matheus. É o Matheus. Meu Deus, ele está louco para aparecer aí. Oi, Matheus. Matheus já sapateia também. Matheus já sapateia também. É por essa geração que a gente está fazendo isso, gente. A gente está velho. Mas eu confesso para vocês que eu também me inspirei nesse projeto por vendo os jovens, que a gente é professora, né? E vendo esses jovens chegarem no mundo e deitarem naquela grama fofa, né? Eu fui no primeiro Rock in Rio. Foi no meio de um monte de areia, de gente fazendo xixi no coisa, pisava no chão e chovia e tudo. Hoje eles vão na grama sintética, né? Naquela... Tem banheiros para ir... O que eu estou querendo dizer para vocês? Gente, alguém veio com o facão aqui, ó, e capinou todo esse lugarzinho para você passar bem... Então, é pedagógico o livro também em dizer assim, olha, coloque no currículo quem for dos seus professores. Isso é importante para a história do sapateado, para a história da dança, para a história de qualquer arte. É importante dizer com quem você aprendeu. É importante dizer quem te ensinou os primeiros passos. Essa era a primeira pergunta que eu fazia na entrevista, né, Kika? Com quem você aprendeu a sapatear? Porque você vai... Eu falei assim, eu não quero currículo. Currículo eu entro lá no Google e vejo que você aprendou, os prêmios e tudo isso. Mas não é isso que eu quero. Eu quero saber com quem você aprendeu, como é que você desenvolveu a sua técnica, né? E como é que você chegou na sua identidade de sapateadora. Porque nós temos a nossa identidade. Então, essa história que está contada no livro, não é o currículo das pessoas, é essas histórias que a gente vai a cada dia. Essa do Walter, eu estou arrepiada, cara. Não, é muito louco, é muito louco. Mas eu nem te liguei, porque senão você não ia lançar o seu livro. Não, Ia, não. Fica para o próximo. Três e quatro, pronto. Mas vamos trabalhar. Ela começou esse livro, Kika, dizendo que ela nunca mais ia fazer livro. Agora, só essa live já criou três projetos novos. Então, olha isso mesmo. Um de fotografia, um de audiovisual. Olha aí, olha aí. Bora. Isso mesmo. Mais um foco de bastidores com a Kika aí, ó. Tem várias. Isso, ó. Vou te ligar, André. Conto que nem eu conto. Eu vou fazer que nem aquele cara lá. Ligue já. Isso mesmo. Pode falar meu número, senão essa live vai acabar às cinco da manhã. Pode falar meu número? Pode, pode, pode. Peraí, deixa eu ver que número está. Peraí, peraí. Estamos com... Deixa eu atualizar, porque o pessoal vai entrando e vai se cadastrando durante a... Vai sair, né? É, então, para não deixar ninguém fora... Tem mais um ainda, né? Aí... Eu só tenho dois aqui. Nós vamos sortear cinco? Não, a gente sorteou já... Ah, o Fernando. O número dele, é verdade. É, até 74. O Kika fala dois números, então, para a gente já ir direto. É, do... Dois números, de um a 74. 21 e 74. O 21 é a Samanta Lemes de Brasília. Brasília. Que lindo. Que lindo que está indo para tudo que é lugar, né? Isso é bom. É. Que legal. Os últimos serão os primeiros. É a Marina Lemes. A Marininha. Marina Mano de Florianópolis. Minha linda também, querida. Então, é isso. Tá bom, gente. A Samanta Lemes de Brasília e a Marina Mano de Floripa. Kika, meu amor. Aproveita. Aproveita. Beijo, prazer em casa. Tchau, Bia. Beijo, linda. A gente se fala. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau, Matheus. Tchau. Ai, meu Deus do céu. Que coisa mais linda, viu? Bia, quando a gente estava ainda com um volume, um volume deste livro, uma pessoa fez um texto bem emocionado e que essa pessoa tinha que encerrar esse momento. Nós estamos a uma hora e vinte e cinco minutos de live e essa pessoa acho que pode nos contar como é que foi a experiência de escrever para um livro tão fundamental para a história de sapateado no país, né? É o primeiro, né? Mas chama ela, conta para nós quem ela é, como é que vocês se conhecem, de onde são. Ela é minha mana. Ela é minha mana. A gente é irmã de alma. Até nosso pai é super parecido. Se você pegar as fotos dos nossos pais, você vai ver. Eu chamo ela de mana. Ela é minha mentora. Ela é residente da minha companhia de sapateado. A Mariana ganhou, Mariana, parabéns. É a Valéria Pinheiro, a Val Pinheiro. Essa coisa linda, inspiradíssima para fazer livro, viu? Já está trabalhando nisso também. A Mariana está vendo? Já vai ser o quinto livro da live. Mariana, é muita história para contar. E a Val, a entrevista que eu fiz com ela, ela está disponível no meu Spotify, no meu podcast Bia Cultura. No podcast Bia Cultura. E tem a entrevista inteira que eu fiz com ela, em outro Floripa Tepe, aqui quando ela veio também no Floripa Tepe, de 2019. Tem a entrevista inteira com ela, tá? Então, quem quiser, vá lá no podcast Bia Cultura, que vocês vão poder acessar a entrevista toda que eu fiz com a Valéria Pinheiro. E tem muita história. A Valéria Pinheiro é uma referência mesmo nacional. Ela está entre as pessoas mais citadas nas entrevistas. porque tem sempre as que a nova geração, vamos dizer, a gente não falou muito, mas o volume 2 é da mais nova geração, e o volume 1 é da mais antiga geração. E ela é, assim como ela, a Kika, a Maquina, o Steven, eles são super citados pelas gerações mais novas, como com quem aprendeu. Inclusive, é bom dizer que o Steven não está por questão de fuso horário, né, Bira? Fuso horário, é. Ah, não estava querendo participar, mas horários complicados para ele, que está no outro canto do mundo. Seria um prazer. Vamos chamar a Valéria. Vamos. Olha aí, muita gente está vendo. É, Marília. Oi, Marília. É, Marília. É, muita gente nessa live, uns falando, outros chegando, que a gente nem sabe quem olha primeiro, mas agora é contigo. Ah, Valéria. É, alegria, gente. Primeiro dizer que é uma alegria de escutar os colegas, né? E conhecer a Joconda, eu estou absolutamente apaixonada pela história dela, pela... E falar o quanto da minha emoção. E, sim, quando a Bia me convidou para eu fazer o prefácio desse livro, foi primeiro uma grande emoção, porque eu estava ali na mão com os colegas. Foi quase como se eu pudesse olhar a minha própria história, passando ali pelas histórias dos colegas. E aí foi tão bacana, e aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu posso colocar nesse prefácio que possa agregar alguma coisa para deslocar um pouco o pensamento das pessoas para além do sapateado? Como é que eu posso contribuir para que aquele leitor possa fazer uma viagem ampliada da própria história? E aí eu pensei, eu proveio dos sapateios. Eu sou filha de um grande sapateador. Meu pai era um grande sapateador, mas ele provinha, ele é mestre de reisado. E sapateio, como eu chamo carinhosamente, são as manifestações brasileiras de uma forma geral, ou de um país de uma forma geral, que são tradicionais, portanto, universais, mas que mapeiam a história e a identidade de um povo. Então, a gente aqui do Nordeste tem os brinquedos populares, e esses brinquedos populares, a maioria deles, provém de sapateios. Então, toda a minha influência dentro desse universo do tap dance ou do sapateado, proveio dos sapateios. Eu sou aquela que aprendeu o flap, como flap, já sabendo fazê-lo, porque meu pai chamava de trupé, aquilo que eu aprendi depois. Enfim, eu comecei a sapatear com o pé no chão, com a sandália de couro, levantando a poeira do lugar. E aí eu fiquei pensando, o sapateado, que é norte-americano, o sapateado dos Estados Unidos, ele também é um sapateio americano. ele também provém da história do negro americano, das suas manifestações de vida. E aí eu digo, a gente está muito próximo disso tudo. Então, não é à toa que a minha paixão pelo tap dance e a minha paixão pelos sapateios brasileiros tem essa ponte, que para mim é a ponte que mais nos une, que é que parte de mim é o do outro, que parte do outro é de mim. Então, eu peguei o prefácio e tentei falar um pouco sobre as pessoas que estavam ali no livro, que de alguma forma me atravessaram de vetores deliciosos, seja na vida, seja na história, seja na forma da gente passar pela história dos tempos. Enfim, eu fico pensando, por exemplo, quando eu cheguei no... Eu comecei a sapatear já velha, eu tenho 61 anos, eu fiz meu primeiro sapateio provindo do tap dancing, quando eu tinha 22 anos, eu já era quase engenheira civil. E quando eu me formei engenheira, eu entreguei para o meu pai o diploma, larguei a prancheta, botei uma mochila nas costas e fui para o Rio de Janeiro, exatamente porque eu decidi esse artista, mas eu precisava de um paitrocínio. Então, eu fiz tuturubim, tetê, tic tac, tabarola, consegui esse mestrado e fiz mestrado na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em análise de sistema para que meu pai me mantivesse como paitrocínio. E ali eu conheci pessoas importantíssimas na minha vida, na minha forma de ver o mundo, na minha pesquisa sobre o tap dancing dentro dos sapateios brasileiros, porque, por exemplo, eu conheci o samba, eu conheci o Joãozinho 30, que me abriu todas as portas na mangueira, eu conheci cartola, eu subi o morro, quantas vezes o morro, ali o morro de Botafogo, o morro da mangueira, quantas vezes eu subi ali para escutar de perto os surdos e entender como era que eu queria o samba, como era, aonde eu achava ali a clave do baião que me era tão forte. Então, assim, ver essa história da Bia contada é um mapa de Brasil, é um mapa de identidade brasileira. Eu estava vendo agora quando ela dizia, olha para onde foram meus livros, se você mapear para onde foram os livros, você tem o Brasil e todos os vetores de Brasil, porque é exatamente essa beleza, o sapateado que, de alguma forma, nasce muito forte no eixo Rio-São Paulo, ele exporta para o Brasil e cada um desses brasileiros, desses rincões do Brasil, seja do norte, seja do sul, do nordeste, lá do noroeste, enfim, de cada um desses cantos brasileiros, começa a juntar a sua história àquele sapateado que eles aprenderam com o Rio e São Paulo, que proveu do tap dance. Então, eu acho essa história linda, Bia, eu fico sempre muito emocionada em poder entender, em poder ver os colegas, porque a gente está num país que tem tão pouca memória, eu vi a Kika brincando, por sinal, a Kika é a necessidade que esse país tem, que é a necessidade do riso, a necessidade da brincadeira, que bom que existe aqui contra nós. E aí eu fico pensando para vocês, autores, para vocês, editores, o quanto é bacanérrimo a gente tem esse livro na mão, sabe? Eu sou antiga e eu gosto do papel, eu sou aquela que preciso disso na minha biblioteca. Por mais que eu tenha e-books e PDFs e eu gosto do papel, o estado de corpo que eu fico ao ler o livro com o papel é absolutamente diferente daquele que eu leio em PDF ou em e-books, enfim. Falei, eu tenho curiosidade. Pois não. Você, com toda essa efervescência de histórias e narrativas, orais, do Nordeste, de ritmos e tudo mais, como é que você ficou para escrever em tão poucas linhas a apresentação de um livro que você considera tão importante, gente? Eu escrevo para jornal, me dão lá 2.500 caracteres, eu fico louco, porque eu quero escrever cinco páginas. Como é que você conseguiu fazer isso? André, em especial, porque a gente não se conhece, mas quando a gente tiver essa oportunidade, você vai ver que de objetiva eu não tenho nada. Eu sou de fato uma oradora, eu gosto da palavra, então. Quantas vezes eu mandei e voltei para a Bia? Eu digo, Bia, eu não consigo. Bia, eu não consigo. Bia, eu não consigo. Como não citar isso? Como não citar aquilo? Que Bala, Bala escreve, Bala escreve. Então, eu devo ter passado, sem brincadeira, para a Bia irem de volta 10, 15, 20, sei lá quantas vezes, para que ela, de alguma forma, pegasse aquele meu pensamento, a construção daquilo que eu pensei e pudesse colocar no formato de um prefácio. Preciso dizer que foi... Foi ele que veio. Foi ele que veio. Foi ele que veio. Foi ele que arrumou. Foi a primeira vez, foi o primeiro prefácio que, embora eu esteja... Muitas mãos. Eu escrevi outros depois, que eu já tive, mas foi o primeiro da minha vida, inclusive. Ai, que legal. Não, muitas mãos, Valéria. Passou pela Bia, passou por mim, passou pela dica que está aí nos bastidores, passou pela revisora, muita gente botou pitaco nesse angu aí. Aí ficou... Eu posso imaginar, porque a minha forma de pensar é caótica. Não, mas assim, a gente não se conhece... Os senhores chegam em mim com muita intensidade, da mesma forma que eu... A gente não se conhece, mas é rápido perceber que tu é da cultura oral, né? E que é um mito, parte desse país, que foi literalmente colocado em formas quando a gente estabeleceu a necessidade de falar um português, né? E nós temos um país que teve uma língua máter, né? Nós tínhamos uma língua geral. As tradições eram passadas de um para o outro, né? E você tem esse perfil, assim. É bonito ouvir isso. Eu não queria acabar a live agora, estou com vontade de te ouvir, mas... Antes de acabar a live, eu preciso dizer o seguinte. O quanto é importante que os colegas que passaram por aqui, e a história do sapateado que está aí nessa plenária, com essa juventude linda, e é uma juventude... Por exemplo, eu vejo aí Eber Stalin com a Companhia dos Pés Grandes, vejo Marina Coura com uma história linda no sapateado, fazendo uma diferença enorme por onde passa. Vejo uma mina, vejo Flavinha, por exemplo, com quem eu trabalhei, que é uma geração anterior à minha, fazendo um trabalho lindo nos morros. Eu vejo tanto trabalho lindo, o sapateado vem modificando o cenário do Brasil. Ele vem incluindo, ele vem fazendo com que pessoas que não tinham acesso à arte começassem a ter acesso, a pensar e a usufruir de uma possibilidade que é direito nosso, direito constitucional nosso, através do sapateado. Então, Bia, eu sou só alegria e te agradeço de que você colocou junto a memória dessas pessoas, porque senão você quem? Porque algumas das pessoas que nos foram muito importantes no Brasil já se foram, e a gente não tem a história deles. Eu tenho vontade de escrever, por exemplo, da importância no Brasil de Joe Joe Smith, na importância do Brasil do Luciano e Luciani, da importância no Brasil da Marli Tavares, da importância no Brasil do Lene Deio, da importância no Brasil da Vilma Bernon. Foram meus mestres. Todos. Meus mestres. E que de alguma forma me atravessaram, me trouxeram histórias lindas. Por exemplo, eu não posso esquecer de falar de um menininho que... que me emociono sempre em pensar nele, mas que me lembro, quando a gente trabalhava, ele chegou para mim e disse, Val, eu vou abrir minha própria escola de sapateado. Eu quero falar só sobre o sapateado americano. Flávio Salles, enfim. E era um sonhador, ele e Amália, quantas horas ali estudando, estudando para nos dar a possibilidade da gente ter um pouco mais do conhecimento de que era absolutamente distanciado daquilo que as pessoas têm hoje. Porque hoje você põe no Dr. Google como se faz um STEM e você tem 500 formas de fazê-lo. Na nossa época, eram essas pessoas apaixonadas pela escrita e apaixonadas pela possibilidade de ampliar métodos. Vejo a Kika com seu método, a Marquina com seu método e tantos outros colegas nos tentando ajudar. Porque na minha geração não foi tão fácil a informação. Foi muito difícil a informação. Então, Bia, vê essa informação agora no formato de livro em que vai poder estar nas bibliotecas. E eu espero, Deus, não só nas bibliotecas dos sapateadores, mas na biblioteca das escolas públicas, porque você conta a história identitária do país falando um pouco de Kika, de Marquina, de Jocanda, de mim mesma e de tantos outros que estão ali, da Malinha, da Estela, dos festivais que são importantíssimos para o nosso país, por exemplo. Então, esse livro não é para os sapateadores. Eu acho que é para o Brasil, para conhecer um pouco através da nossa arte, que sempre foi o primo pobre dentro da dança, para entender o quanto importante é o sapateado na história de construção identitária desse país, na construção de tudo que a gente vê aí. A gente vê uma juventude hoje usando o sapateado para desbravar sobre racismo, sobre gênero, sobre vida, sobre território de uma forma geral. Então, eu sou só orgulho. Eu tenho muito orgulho. Eu estou quase me aposentando, mas eu te dou já a palavra. Eu estou muito feliz, Bia. Muito feliz. Obrigada. É isso que eu ia perguntar, Bia. Você fez uma live com a Valéria, né? Sim, também. Várias. Valéria, Valéria... Então, assim, esse proberão de histórias aí que a Valéria tem, né? Quem está aí, por favor, procura no canal da Bia lá, porque, Valéria, eu vou assistir de novo, porque eu assisti uma live tua enquanto fazia o almoço aqui em casa, que a Bia fazia na hora de preparar o rango. É, ouve o podcast que tem a entrevista dela também, que você vai ver que legal. Ele também... Valéria é um nosso patrimônio cultural. Ela é a verdadeira griô que eu falo nos contadores desse livro. Ela é uma griô... Acho que é o outro projeto... Foram quantos que eu já fiz? Esse é o quarto. Que é canonizar, criou Valéria Pinheiro, que o passo de samba que a gente faz hoje tem que se chamar Val Steps, vai, em inglês. Porque ela inventou o passo do samba que a gente faz hoje. É dela, é da autoria dela. Ela que fez a primeira vez, ela que colocou isso, que entregou isso pra gente como estudante sapateado. E hoje todo mundo sapateia o passo do samba que ela criou no mundo inteiro, no Japão. Então, é dela o passo de sapatear. Eu acho que eu saí um pouco. Eu não sei se talvez tenha sido minha internet. Peço desculpa. Vamos distribuir o livro sapateado pelo país? Você precisa dizer um número pra gente. Valéria. Eu acho que deu uma pane da Valéria. Ah, Valéria, volta. Não sou eu não, é a dica. Ela congelou aqui. Vamos esperar um pouquinho? Então, enquanto a gente vai encerrando até ela voltar? Já estamos no processo de encerrar. Porque eu acho que a gente junta, a dica tem uma... Alguém deixou uma pergunta no ar pra gente, que eu acho que a dica pode colocar, e a gente já vai falando dessa pergunta quando a Valéria pergunta. Tá, ó. Olha aqui, ó. Alguém fez essa pergunta. Tô doida pra ler o livro. Ansiosa pra saber como foi organizar e sistematizar as informações coletadas por livro. Isso vai ser abordado? Né? Bia, o que tu diz? Então, no início eu falei ali de uma... um ensaio que eu tô escrevendo sobre o livro. Tu vai fazer parte do e-book, do seminário de dança que a Universidade do Pará fez. Eu acho que esse ensaio eu vou disponibilizar pra vocês também, viu, Maria Clara? Até porque ele é isso. Ele é... Ele não é o que o livro tem. Eu vou contar quantas pessoas, como foi a metodologia, né, que eu utilizei pra escrever o livro. Eu vou pontuar... Não dá pra fazer... Não é um texto muito longo, porque é limitado o número de páginas, mas dá pra continuar. Eu vou continuar escrevendo. Eu vou pegar esse livro. E eu acho que é isso que vocês vão fazer com o livro, entendeu? Eu acho que o livro vem pra isso, pra ele ser uma fonte de pesquisa pra vocês falarem o que vocês querem falar, pra vocês abordarem o que vocês querem abordar. Seja abordar a dramaturgia do sapateado, seja abordar a temporalidade, até porque eu falei, ele vai até 2000. A partir do ano 2000, o sapateado, ele se espalhou pelo Brasil. Então, tem... muita coisa por aí. Tem muita coisa pra ser feita. E a gente precisa mesmo que vocês, empolgados, tem o Léo Dias aqui de Porto Alegre, que adora fazer pesquisa, tem o Rafael Silva de Santos, tem o pessoal do Rio de Janeiro. Eu sei que tem gente querendo fazer pesquisa, mas eu acho que eu vou poder ajudar essas pessoas que estão fazendo a pesquisa. Inclusive, eu até comento que vocês vão poder contestar a informação que eu trago no livro. porque essa foi a informação que eu consegui, que eu pude apurar até agora. Mas eu gostaria muito, por exemplo, a Kika que encontra o filho do sapateador, o neto do sapateador de 1936, ele vai dizer, não, mas não foi assim que meu avô me contou. Mas a história tem esse processo dinâmico, né, Bia? Claro. Então, eu vou compartilhar, tá, Maria Clara? A gente vai, acho que fazer outros lançamentos, eu vou fazer mais lançamentos do livro também, e assim que eu terminar esse texto, e que esse texto foi disponibilizado pela Universidade do Pará, eu já coloco ali no Fórum Brasileiro de Sapateado, para vocês entenderem como foi essa metodologia, mas eu posso dizer que na grande maioria foi oral, foi entrevista, foi e-mail, WhatsApp, WhatsApp, foi muita coisa por WhatsApp, então, é isso. Bia, a gente está a uma hora e 43, chamamos a Valéria para ela dizer desculpa, eu estou no interior, no interior, eu estou no sertão, e graças a Deus eu ainda tenho esse pouquinho de internet, mas eu queria dizer meu número da sorte, posso? De quanto a quanto? De uma a quanto, Bia? Deixa eu ver, é, está no 74, paramos no 74, pode ser de uma a 74. Esse é o último sorteio, então, de uma a 74. O Sortuno vai para o número nove. Nove. O Dudu Martim, de Santo André. Que lindo! Olha aqui, vai chegar na casa dele. Olha, foi para diversos lugares lindos, Valéria, obrigado, obrigado, obrigado por esse teu astral, essa energia tão boa de informações, a Bia tem razão, escolheu a pessoa pontual para escrever. Por mais que eu tenha passado o trabalho, só o fato de você estar ali assinando junto com a Bia esse material, já é lindo e gratificante, viu? Muito obrigado. Tomara que um dia a gente... todo mundo aqui. Tomara que um dia a gente se encontre, né? A gente só tem que lembrar, Bia, de muitas pessoas que entraram depois, né? Como é que consegue o livro, né? Para conseguir... Quem não foi sorteado aí, como é que consegue o livro, né? Ó, tem muita gente comentando, muito comentário, acho que depois tu pode entrar aí fazendo os comentários, muita coisa. Ó, eu vou até falar daqui 20 segundinhos, vai aparecer na tela de vocês, mas aqui está aparecendo já para a gente o comentário da Juliana Galotti. A Juliana Galotti, ela foi uma das minhas... A primeira companhia de sapateado que eu montei em Florianópolis, quando eu vim para cá em 1990, a Ju fez parte dessa companhia e a Ju continua dando aula, assim, também. A Ju também é guerreira de correr atrás da informação, onde a Valéria estava, ela estava lá também, fazendo curso. A Valéria pôde coreografar para a gente, a gente saiu em turnê aí com as coreografias dela. Então, a gente, né, Val, a gente é construída porque a gente trabalha com gente. Então, a nossa formação, eu falo que no meu currículo, tem sempre aquele currículo, formada pela universidade de não sei o quê. Eu falo assim, formada pelo Balaé, com o professor Ricardo Ordões, meu primeiro professor de sapateado. O meu currículo tem nomes, não tem instituições. A gente é formado por pessoas e as pessoas nos formam. A gente forma as pessoas, mas as pessoas nos moldam também e nos formam. Então, é agradecer não só as gerações de professores, mas as nossas gerações de alunos, as nossas gerações de colegas, de classe, de companheiros, porque é isso que a gente é. A gente é ser humano e a gente tem que estar em grupo, a gente precisa estar no grupo. Eu falei hoje para vocês, a editora, que a gente em grupo, um tem uma ideia, o outro tem uma ideia melhor ainda, o outro melhora a sua ideia. Lia, vamos aproveitar essa chamada de grupo e chamar todo mundo que participou desse processo. Eu estou esperando a gente que está fazendo. O Murilo que chegou, agora, quem está aí ainda? Murilo. Eu vou até pôr em tela aqui agora. A Joconda que está aí, quem mais que está? Maquina que ainda está ali. Mais alguém? Gica também entra, né? A Gica que está aí nos bastidores, foi produtora o tempo inteiro. Cadê a Gica? Cadê a Gica, o Fernando? Gica. Gica. A Gica está aí, olha. Aqui tem o Fernando. Os demais saíram aqui. Os demais saíram. Opa. Saíram? Gente, quem está aí, a gente agradece lindamente o projeto bonito que vai para o ar e agora, só com sorteio, já está indo para vários lugares do país. Foi com patrocínio da... de Santa Catarina. Eu acho que é importante agradecer esse momento por isso. Um projeto tão longo e que exigiu uma disponibilidade muito grande de pesquisa e de organização. Então, eles... A Fundação Cultural de Gica, de Catarinense e Cultura. E a gente tem aí um projeto lindo colocado no ar. Que vai hoje, só com sorteio, já foi para cinco regiões do país. Então, provavelmente, com as vendas e as escolhas das pessoas aí, vai para outros. A BIA está distribuindo para algumas entidades de dança do país também, universidades, grupos, entidades. A BIA já tem uma listagem de pessoas aí. Mas quem quer comprar o livro, quem quer adquirir o livro também pode conseguir ir com a gente. O valor que hoje está, que é 50 reais com frete, pode entrar e buscar uma informação aí de como que faz, onde que deposita, como que faz a retirada do livro depois. editora arroba traquias e capturas ponto com.br Usa o Pix que você não paga para banco. Isso também é bom. Obrigado. Então, você, conta para a gente. Olha aí, eu comprobaro. A gente precisa ter oito, nove, 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 dois, quatro, sete, sete, sete. É isso aí. Acompanhe as nossas redes sociais, tanto do Traço e Capturas quanto das minhas redes sociais aí, que a gente vai estar dando mais dicas de como adquirir o livro. depois que vocês receberam o livro, porque tem toda uma logística, né? Correio, pandemia e tal. Então, a gente também tem que fazer uma certa logística para cuidar bem do livro, que como ele é duplo, tem uma caixinha, tem que embalar direitinho no plástico bolha para chegar bonitinho para vocês. Então, vai demorar aí um pouquinho para chegar, mas vai chegar inteiro. E depois que vocês lerem o livro, que vocês tiverem eles em mãos, vamos falar sobre ele, né? Esse papo vai continuar ainda, qual foi a impressão de vocês, e vocês vão poder também dizer, ah, eu lembrei de uma coisa, e vamos continuar, gente, vamos fazer o Wikipédia, não é o Wikipédia agora, é o Wikipédia. Aí a gente faz uma coisa colaborativa e deixa essa história muito mais linda. Agradecer demais a editora, o Trazcapturas, a produção, o Gica, André, toda a equipe do Trazcapturas, Murilo, meu querido, meu amor, muito obrigada pela sua sementinha, por você dar essa cutucada em mim, porque eu acho que eu não ia fazer isso se não viesse essa cutucada de vocês, eu ia ficar enrolando, enrolando, igual a faculdade, porque eu só acabei esse ano. Mas aí, tipo, foi muito bom ter você nesse processo, o livro está lindo, né, parabéns mesmo. E essas maravilhas que estão na tela, mas também estão no nosso chat, gente, vocês estão lá no nosso chat, são 61 pessoas, como o André comentou, mais todos os festivais e os blogs e tudo, então vai lá para umas 70 pessoas, a gente não pode ter todo mundo aqui, mas está representado, né, gente, essas maravilhosas aqui com a gente estão aqui representadas, muito obrigado, e muito obrigado para quem esteve presente, muito obrigada mesmo, assim, sabe, e agradecer o Estado de Santa Catarina, claro, por acreditar no projeto, os curadores que, né, aprovaram o projeto, muito obrigada, espero que a gente corresponda, é isso aí, e a minha família, meu marido, minha filha, lançado no mundo, lançado, hã? Que? Muito bem, lançado no mundo, quase duas fotos, lançado, quase conversa, embora que tinha muita conversa ainda, lançado, pirote, nasceu, é isso aí, gente, quem está assistindo, conhece quem não, essa live? Agora que o Brasil, lembra, a cria, vamos lamber, essa cria, hã? É assim que a gente fala no Nordeste, vamos lamber, a cria, um beijo, tchau, gente, muito obrigado, obrigada, obrigada, obrigada a todos, Obrigada.